7h47, agora vamos abrir espaço para falar de tecnologia com o Marcelo Siena que está chegando ao jornal. Siena, bom dia! Olá, Daniel, bom dia, bom dia, Pietro e bom dia a todos os nossos ouvintes do jornal da Mercosul. A revolução digital acontece em nossas vidas quando muda definitivamente os nossos hábitos. É quando incorporamos aquela novidade tecnológica ao nosso dia a dia. E sem perceber, já virou algo tão corriqueiro que nem mais lembramos que é tecnologia. E foi assim com o PIX, o pagamento eletrônico instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil. O PIX entrou em funcionamento em novembro de 2020 e, nas nossas melhores expectativas, nos parecia ser apenas um substituto do DOC e do TED. Mas o plano era ousado, a tecnologia muito bem desenvolvida e, aos poucos, o PIX entrou para ficar em nossas vidas. Hoje somos mais de 120 milhões de brasileiros e mais de 9 milhões de empresas que utilizam o PIX como meio de pagamento diariamente. Executando, em média, mais de 51 milhões de transferências por dia ou mais de 2 milhões de transferências por hora. A facilidade, segurança e agilidade das transferências pelo PIX vem a cada dia ganhando mais confiança do brasileiro, que já teve o recorde de 73 milhões de transações em um único dia, no último 6 de maio, pouco antes do dia das mães. O PIX já representa 80% da quantidade de operações em meios de pagamento, colocando o Brasil como o quarto do mundo com mais transações em tempo real, ficando atrás apenas de Índia, China e Tailândia. E o PIX não ficaria imune à criatividade e capacidade de adaptação do povo brasileiro, que logo no começo descobriu que, como poderia também mandar um texto junto, passou a enviar o PIX de centavos com mensagem de amor, mensagem de cobrança, recados e muitas outras coisas. E se você pensa que o PIX é coisa apenas de jovem, reveja seus conceitos, pois este meio de pagamento eletrônico tem 8% de todos os seus usuários com mais de 60 anos de idade. Se considerarmos ainda que 72% do total de transações acontecem de pessoa para pessoa e que o valor médio é bem pequeno, aos poucos teremos o PIX como substituto do dinheiro. Mas como tudo que envolve dinheiro, é preciso ter cuidados com segurança, pois os crimes também existem nesse ambiente do PIX, especialmente com clonagem ou roubos de celular, e ainda até em sequestros relâmbagos para forçar a vítima a realizar transferências. Conecta comigo aí, abraços digitais e até o nosso próximo encontro. Legal, Marcelo Siena, sempre com um conteúdo muito bacana conosco aqui no Jornal da Mercosul, o PIX foi incorporado já na vida da gente, né? Incorporou muito mais fácil do que fazer uma transferência, ficar digitando banco, agência, vai lá. Hoje você pega o celular e... PIX! Fazer PIX é ruim, receber PIX é uma delícia, né? Quem não gostou disso foi os bancos, né? É, claro. Os bancos... Os bancos clamam pela volta do PT. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto na época do Partido dos Trabalhadores.